É isso aí pessoal, segunda-feira, hoje é dia 28 de março de 2016, Santos, ponta da praia, mostrando pra você um pouquinho da cidade, um pouquinho do que temos aqui, de como está o dia hoje, aliás uma segunda-feira sensacional né, céu azul, total, e aqui de frente a uma das minhas paisagens preferidas, que é aqui o Deque do Pescador, as muretas da Praia de Santos, de Santos, não só da praia, hoje em dia as muretas se encontra em qualquer lugar da cidade, e também ali a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, que defendeu Santos contra as invasões piratas desde meados do século, finalzinho, metade do século 16, 1584, a partir dali foi construída a Fortaleza, por quê? Porque havia invasões, aqui é a entrada do canal do Porto de Santos, a Vila de Santos inicialmente ficaria, vamos dizer assim, no centro, atual centro da cidade, mas o caminho justamente é este, se você vier de barco do oceano, você vai entrar aqui, vai entrar no canal, vai passar pelo Porto de Santos e vai aparecer ali na Vila de Santos, do começo da história de Santos, então justamente aqui era um caminho obrigatório, o que aconteceu né, então com as invasões, os piratas, eles invadiam, saqueavam, assassinavam, enfim, e foi criada então a necessidade de ter as fortalezas, ao longo, inclusive do litoral brasileiro, não só Santos, não só aqui o litoral paulista, como em todo o litoral a gente tem as fortalezas que hoje em dia são marcos históricos, ok? É isso aí pessoal, um pouquinho de Santos, neste visual espetacular, né, de céu azul, ali o oceano, enfim, é isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima. Tchau.